Mas para a gente sair de uma situação, se eu não me engano, o Santos nunca foi rebaixado, é isso? É um time que está acostumado a jogar na elite há muito tempo. Então a gente conseguiu ser infinitamente superior a eles dentro de campo. Isso é resultado do que a gente já vem fazendo. O que a gente tem que fazer agora é transformar isso em resultado final de jogo, transformar isso em pontos ganhos. A gente tem conseguido competir oscilando o desempenho, e eu reconheço isso contra grandes equipes, como eu vinha falando anteriormente.